Rafa, eu saio e eu não consigo deixar o meu cão sozinho. O que acaba acontecendo? Isso é julgado aí no mercado pet ou no mercado adestramento como ansiedade de separação. Baseado em estudos e baseado em técnicas, ansiedade de separação, ela acontece quando a gente retira o cachorro filhote da ninhada. Então vamos supor, você tem um cão de, sei lá, de três meses, de dois meses e durante esses dois ou três meses ou um mês, não sei o quanto o tempo aí exato que você retirou o cão, ele estava num processo educacional, familiar, com os irmãos e com a mãe. E aí a ansiedade de separação, ela acontece no cão quando a gente retira ele da mãe e dos irmãos e o cão entra em paranoia. Quando eu falo paranoia, ele entra num processo que é um processo de conflito mental. Ele fica tipo, puta, perdi minha mãe e agora um novo ambiente. Tudo isso é quando a gente retira o cão da mãe. O que vocês vêm aplicando e vêm falando que é ansiedade de separação, na verdade, e muitas das vezes, ela não é ansiedade de separação. Ela é o que a gente chama estudos, principalmente espanhóis, estudos argentinos. Estudos vêm mostrando e com essa base de estudos vêm mostrando e é a forma a qual eu trabalho, a forma a qual eu aplico, que isso se chama hiperapego, tá? Se você for procurar aí, você vai encontrar hiperapegos, hiperapego em perros, que é o nome que se fala em cachorro em espanhol, tá? Se você quiser pesquisar aí depois, hiperapego em perros. O que é o hiperapego? O hiperapego é algo que nós, humanos, introduzimos nos nossos cães. Como que a gente introduz isso? A gente não dá, a gente não respeita as particularidades do nosso cachorro. Então, a todo momento que ele podia estar no local qual ele escolheu, são, sei lá, que nem a Scully. A Scully tá aqui, ela tá deitada aqui e eu tô aqui. Ela não quer estar aqui do meu lado, tá? Como que seria uma introdução de início de hiperapego nela? Se eu chamasse ela pra cá e que tá se forçando pra que ela deitasse aqui ou que ela ficasse no meu colo. Isso é um início de hiperapego. Outra coisa, quando vocês deixam o cachorro a todo instante, a todo momento, participarem de tudo que vocês fazem. Então, sei lá, você tá na sala e aí você foi pra cozinha. Quando você chega na cozinha, o seu cachorro não veio junto, aí você começa com o hiperapego. Sei lá, vou pegar um nome aqui comum de cachorro. Bob, vem pra cá, Bob. Aí o Bob vem. Thor, Bob, sei lá, Lili, Nina. Nina, vem pra cá. Aí a Nina vem. Quando a Nina chega na cozinha, você... Isso, muito bom, garota. Fica aqui comigo. O que você tá mostrando pra Nina? Você tá pro Bob, pro Thor, não sei lá o nome do seu cachorro. Você tá falando pra eles o seguinte. Cara, você tem que estar sempre ao meu lado. Sempre ao meu lado. Sempre que eu tiver, você tem que estar ao meu lado. E aí? Isso acontece muito com quem trabalha em casa. Pessoal do trabalho home office. Ou o pessoal que tem uma rotina aí de trabalho que consegue entrar e sair e ficar em casa bastante. O que acaba acontecendo? Você tá mostrando pro seu cão que quando você sai de perto, ele perde a referência. E aí, quando o seu cão perde essa referência, ele acaba entrando com destruição, com processos que não são legais, excesso de latidos, um monte de coisa desse tipo. E aí, o que acaba acontecendo? Você tá falando pro seu cachorro o quê? Cara, do meu lado você tem que ficar sempre comigo. E quando você estiver sozinho, acabou o seu chão. Você perdeu o chão. E não é assim que funcionam as coisas, tá? O hiperapego, ele... Então, vamos lá, só pra que vocês entendam. Conseguiram entender que o hiperapego foi vocês que colocaram o cachorro? Não foi algo que já veio com ele? Se ele já veio com isso, aí ele tem sim uma ansiedade de separação. E como que a gente trabalha com essa situação? A gente mostra pro cão que não estar ao nosso lado em todos os momentos... Prestem atenção no que eu tô falando agora. Não estar ao nosso lado em todos os momentos pode ser algo bom também. Então, vamos supor, vamos lá fazer a suposição de novo... Que você tá com o seu cachorro na sala e aí você foi até a cozinha. E o seu cachorro não veio com você. Ao invés de você chamar o seu cachorro pra que ele venha até você... Você faz o que você tem que fazer na cozinha. Não chama ele. E aí, depois você volta pra sala e ele tá lá naquele local... Deitado no chão ou deitado no sofá. E você vai lá e chega lá nele e fala assim... Cara, muito bom. Parabéns. Você ficou sozinho. Você não precisou de mim nesse momento. É assim que a gente começa a tirar esse hiperapego do cão... Ou a não introduzir o hiperapego no cachorro. Então, a gente mostrar pro cão que ele estar sozinho é bom. Ou que, na verdade, estar sozinho não é ruim. Que ele não depende 100% de vocês. Que ele não depende 100% do dono. Tá bom? Então, que fique bem claro aí na cabeça de vocês. Esse é um dos principais motivos de vocês não conseguirem deixar os cães sozinhos. Outra coisa que vai influenciar bastante nessa questão aí de deixar os cães sozinhos. Principalmente pra vocês que saem pra trabalhar. Que não tem horários flexíveis. Que tem horários bem rígidos, né? Evita do cachorro entrar junto no banheiro com você. Eu acho que é o primeiro passo, né? Porque todo mundo... Todo mundo tem esse negócio aí de... Putz, eu vou no banheiro e deixo a porta aberta. O cachorro entra. Daqui a pouco... Cara, eu já vi relatos de gente que faz as necessidades. Então, tanto xixi quanto cocô com o cachorro no colo. Tá bom? O hiperapego, ele acontece também bastante. E principalmente com cães que são ou adotados ou cães que sofreram algum tipo de maus tratos. Então, a gente tende a depositar um apego maior nesse cão. De dar um maior conforto. De dar um maior carinho. Por quê? Porque a gente quer reverter o problema que ele já passou. E em cães pequenos. Tá bom? Cães de porte grande. Eu posso falar até de porte grande. Porque os cães de porte médio também já são bem constantes agora dentro das casas das pessoas. Então, cães de porte grande sofrem menos de hiperapego. Porque são tratados mais como cães. Ok? Beleza? Então, como que vocês vão prevenir? Além desse negócio de respeitar as particularidades do seu cachorro. Se ele tá deitado ali é porque ele quer estar deitado ali. Se ele tá deitado no chão é porque ele tá deitado no chão. Se ele não quer entrar num lugar com você é porque ele não quer entrar no... Respeitem as particularidades dos cães de vocês. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... Então, já evita ir banheiro. Evita ficar chamando toda hora. Comecem a reforçar eles. Quando eles estiverem tranquilos em algum lugar. Então, tipo assim... Você passou. Seu cachorro tá deitado. Cara, muito bom. Parabéns. Cuidado com o tipo de reforço. Que vocês podem excitar o cachorro. Tá? E nesse momento não é isso que a gente precisa. E aí... Uma outra coisa que vai ajudar bastante vocês é o seguinte. É o gasto de energia. Então, não esqueçam de dar gastos de energia aos cães de vocês. Eu bato muito nessa tecla. Por quê? O gasto de energia, ele é realmente salvador. Salvador mesmo, cara. Assim como nós precisamos ter um gasto de energia. Assim como nós necessitamos sair de casa. Assim como nós necessitamos conhecer outras pessoas. Socializar. Participar de eventos. Ir a... Sei lá. Shopping. Praça. Ou então praticar esportes também. Assim como nós precisamos disso. Os nossos cães também precisam disso. Tá? Quando a gente priva o nosso cão disso. A gente tá privando o cão de um bem-estar animal.